Na última década, os negócios da Rússia e África tem crescido tanto e tão rápido que chega a ser assustador. A Rússia tem uma grande presença na África e isso é devido aos seus diversos negócios em diversos setores. Mas vamos lá ser sinceros, isso é de agora. A verdade é que a Rússia já tinha negócios na África muito antes da Rússia se chamar Rússia, quando ocupava todo esse território e era conhecida como o bloco soviético. Durante décadas, a União Soviética desfrutou de extensas relações em toda a África através de seu apoio aos movimentos de libertação nacional. Ah, foi inclusive nessa mesma época que o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou uma boa temporada em África, quando a União Soviética apoiava centros de treinamento na Tanzânia, Angola, África, Guiné-Bissau, Moçambique, entre outros. Moçambique até tem uma arma russa representada na sua bandeira, AK-47. Além disso, a Rússia teve seu envolvimento nos conflitos de Ogadenia, nesta região entre a Etiópia e a Somália e também no Congo. Vejamos, muitos dos líderes políticos e militares africanos foram educados na União Soviética, mas quando a União Soviética entrou em colapso, essas relações pararam a brutalmente e só foi no princípio dos anos 2000 que este grande país reativou os velhos laços e forjou novos e desde então começou o boom dos negócios entre países africanos e a Rússia. Na última década, os negócios da Rússia e África têm crescido tanto e tão rápido, que chega a ser assustador. Em 2019, a Rússia exportou 13 bilhões em produtos para a África, o aumento de mais de 40% desde 2015. No entanto, isso não se compara com os 101 bilhões de exportações da China ou os quase 29 bilhões dos Estados Unidos. Então, por que é assustador? Por causa da velocidade, o número de exportação e investimentos estão a aumentar rapidamente, que fica difícil acompanhar que negócios eles estão a fazer e onde estão a investir. Mas hoje você vai descobrir alguns desses negócios, como por exemplo, a venda de equipamentos militares. As exportações de armas é uma componente essencial da economia da Rússia. Nas últimas duas décadas, Moscou conseguiu aprofundar as suas relações com a África nesse ramo e tornou-se o maior fornecedor de armamento para o continente. É responsável por 49% das exportações de armamento para a África. Olha só neste gráfico. Rússia está no topo seguida da França, Estados Unidos e China. Mas já já a China ficará no topo. Então, os países que mais importam armamento são Argélia, seguido vem Egipto, Angola e Nigéria, entre outros. Entre os armamentos mais solicitados estão helicópteros de transporte, helicópteros de combate, mísseis, aviões de combate, tanques e sistema de defesa aérea. Argélia comprou cerca de 200 unidades de aeronaves da Rússia e mais de 500 tanques entre 2000 a 2019. As armas russas são boas, isso é universalmente reconhecido e também são relativamente baratas. Não há razão para os países africanos não as quererem, mas não é somente pelo preço e a qualidade dos armamentos que os países africanos preferem comprar com a Rússia. A Rússia, em comparação aos outros grandes vendedores, não impõe aos seus clientes condições políticas ou referentes ao respeito pelos direitos humanos. Muito pelo contrário, houve casos em que a Rússia conseguiu penetrar mercados que os fornecedores europeus ou americanos abandonaram devido às violações de direitos humanos. Por exemplo, em 2014, soldados nigerianos foram acusados de violar os direitos humanos na luta contra os jihadistas do Boko Haram. Posteriormente, os Estados Unidos travaram o fornecimento de helicópteros de guerra, apesar de já terem assinado um acordo. O que a Nigéria fez? A Nigéria reagiu rapidamente fazendo um pedido à Rússia e, por sua vez, a Rússia forneceu seis helicópteros de combate no mesmo ano. O Egito é um caso semelhante. Depois de um golpe militar em 2013, os Estados Unidos começaram a cortar ajuda militar e o fornecimento de armas ao país. Isso abriu uma nova oportunidade para a Rússia. O país intensificou rapidamente a venda de armas para o Egito. Por exemplo, entre 2009 e 2018, a Rússia foi responsável por 31% das principais importações de armas do Egito. Então, por que todos esses países correm para fazer acordos com a Rússia? A verdade é que os acordos sobre fornecimento de armas russas são geralmente rápidos e pouco complicados. Se um determinado país precisar de armas imediatamente e se a Rússia as possuir, a Rússia conseguirá fornecê-las. O que também joga a seu favor é a falta de pressão por parte da sociedade civil local para restringir a venda de armas. A indústria bélica da Rússia age com um grande de secretismo. Para você ter noção, até existe uma lei que obriga as empresas a não informarem sobre as exportações de armas. Geralmente, essas informações enquadram-se nas leis de sigilo do Estado. Ou seja, uma falta geral de transparência criou uma situação perfeita em que praticamente não existem grupos na sociedade civil capazes de monitorar o comércio de armas. Ok, ok, eu sei, eu já falei de tantos acordos militares, agora você Deus está se a perguntar, para Rússia quais são as vantagens desses acordos militares para os países africanos. Por exemplo, exercícios militares conjuntos, formação militar e auxílio na proteção dos mesmos. Um exemplo prático em Burkina Faso. A força militar russa tem ajudado na luta contra o terrorismo. Chegou até ao ponto em que alguns apoiadores do golpe militar de Burkina Faso serem vistos a comemorar com bandeiras russas e pedindo que seu país troque de alianças com a França para Moscou. Outro exemplo é o Mali. O governo de Mali sofre com o terrorismo desde 2013. A França teve uma intervenção militar para ajudar e impedir o avanço de jihadistas, mas o governo de Mali decidiu descartar a ajuda da França em 2021. Vejamos, no ano passado o governo de Mali disse o seguinte, abre aspas, os treinadores russos chegaram ao país, fecha aspas, mas forneceram poucos detalhes sobre a implantação deste projeto, incluindo quantos soldados russos estão envolvidos. Mas isto é só uma pequena fatia do bolo. Por exemplo, o presidente Putin deixou claro que para Moscou a África é uma prioridade. Os países africanos estão cada vez mais atrativos para os negócios russos. Isto deve-se principalmente ao facto de África se estar a tornar um centro de crescimento económico global. Desde esta conferência que Putin teve com líderes africanos, os acordos começaram a crescer ainda mais. Eu falei tanto de equipamentos militares que provavelmente até você pensou que é o setor que o Estado Russo mais investe, não é? Mas não, não é verdade. A maior parte dos interesses comerciais apoiados pelo Estado Russo está no setor de recursos naturais. Os setores de metais, carvão, petróleo e gás representam coletivamente 90% do total de investimentos anunciados pela Rússia na África desde 2003. Por exemplo, este senhor, Karyl Dmitrev, o CEO do Fundo Soberano da Rússia, disse o seguinte, abre aspas, a Rússia tem uma grande cooperação em diamantes e outras indústrias extrativas com muitos países africanos. Fecha aspas. E isso definitivamente vai aumentar no futuro. As mineradoras russas têm atividades em pelo menos sete países africanos, incluindo as operações da gigante de diamantes à La Rosa e Angola, o projeto de mineração de platina da V-Holdings no Zimbábue e as operações de mineração de ouro da Esmat no Sudão. E não para por aí. África não é conhecida pela sua energia limpa e estável. Muitos países africanos não conseguem produzir sua própria energia e alguns que têm, não é consistente e estável. Enquanto outros países africanos compram energia de países vizinhos a preço muito elevado, isso abre uma oportunidade inédita para a Rússia. Afinal, esse é um mercado pouco explorado por outros países estrangeiros. Com isso, a energia nuclear também se tornou um setor estratégico para o investimento russo na África, com pelo menos sete países subsaarianos assinando acordos preliminares com a Rússia. Por exemplo, a gigante estatal de energia atômica da Rússia, Rezatom, também está a construir a primeira usina nuclear do Egito em Eldaba, com o mercado russo estendendo um empréstimo de R$ 25 bilhões para cobrir seus custos. Enquanto isso, empresas russas de petróleo e gás como Resneve, Gazprom, Lukoil, estão cada vez mais interessadas. Coletivamente, as três empresas russas têm interesses em países como Argélia, Egipto, Moçambique e outros. A Rússia também tem negócios relacionados a bancos de investimento. Por exemplo, desde 2003, as empresas com sede na Rússia também anunciaram menos de um quarto do número de projetos de investimentos estrangeiros direto. De fato, menos de 1% do estoque total de investimentos estrangeiros direto da África originou-se da Rússia em 2017. Vejamos, de acordo com estimativas de investimento de empresas russas na África aumentou nos últimos anos com um recorde de 19 projetos entre 2018 e 2019. No ano passado, por exemplo, a corretora de câmbio com sede em Moscou, Grand Capital, abriu o caminho abrindo 11 escritores no continente, inclusive em Burkina Faso, Nigéria, Tanzania e outros países africanos, enquanto que o banco de investimento Renances Capital abriu uma nova mesa de operações em Nairobi, no Quênia. E em março de 2020, a Grand Capital também abriu sua sede africana na capital da Namíbia, Windhoek. Ou seja, a Rússia tem vários negócios em África, desde venda de armas, mineração e bancos. Então, a Rússia tem uma grande presença na África. Isto é devido aos seus diversos negócios em diversos setores. E também desfrutou de uma extensa relação em toda a África, através do seu apoio aos movimentos de libertação. E, claro, essa também pode ser a grande razão de muitos países africanos se absterem nas resoluções da ONU em relação à invasão russa à Ucrânia. Ah, inclusive o presidente Putin esteve durante muito tempo a morar em África. Então, se você quer saber o que ele fazia, quanto tempo ele ficou, deixe-me saber nos comentários. E, por favor, não se esqueça de deixar sua sugestão de tópicos e temas para serem abordados. Ou quais países você gostaria de saber que fazem negócios com a África. Em todo caso, o nosso vídeo termina por aqui. Se você gostou deste vídeo, dá aquele soco no like, se inscreva, compartilhe com cinco pessoas. E se você quer apoiar este vídeo, os meus vídeos e este canal, por favor, torne-se membro do canal ou do Patreon. Link na descrição. Então, é isso. Esse é o começo. Tamo junto. Peace.